Olá pessoal, Paulo Adair para mais um papo de papo aqui no Papo Net. O assunto hoje é prêmio, o prêmio JCP, o prêmio de excelência grácia José Cândido Bordeiro 2022, que acontecerá em Portalesmo, Ceará, promovido pela Andigráfica, pelo Sindigráfica, pela FIEC, pelo SEBRAE, com a coordenação do SEBRAE, do Teovaldo de Nigris e do Sindigráfico Pernambuco. E eu trouxe aqui para falar sobre ele, sobre esse prêmio, ninguém menos do que o presidente da Andigráfica, a Sucessão Nacional na Indústria Gráfica e de Comunicação, o Raul Fontenelle. Eu acertei, né? É esse o nome, Andigráfica. Eu acertei corretamente, né? Ele está em trânsito, ele está resolvendo um incêndio, ele teve que pegar um trânsito e foi feio, então, ah, não é só São Paulo que tem trânsito, não, não é só São Paulo e Rio, não, ele está pegando trânsito lá. Ele está em trânsito, trânsito, mas mesmo assim arrumou um tempinho, deu uma estacionada ali, deu uma parada no trânsito ali, ou melhor, ele continua em trânsito, porque ele, na verdade, não está dirigindo, ele está sendo levado aí no trânsito. Mas não se preocupe com o teu guardou os mãos no volante, Paulo. Não pode, hein? Não pode. Pode ficar tranquilo, eu estou com as duas mãos no volante. Eu estou também aqui, nessa entrevista, com ninguém menos que o superintendente da Andigráfica, o nosso parceiro aqui, o professor José Pires Araújo. Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre esse prêmio, né? A importância desse prêmio, principalmente nesses momentos tão desalentadores que nós temos vivido com a pandemia, com guerras, com certeza e tanta coisa complicada e nada melhor do que, de vez em quando, a gente ser reconhecido ou poder competir para ser reconhecido e ter um alento aí, uma motivação para um futuro melhor. O Raul pode explicar melhor, porque, inclusive, será na cidade do Raul, vai ser em Fortaleza. Vai ser em Fortaleza, dessa vez. Que triste lugar para se fazer um evento desse, né? Paulo, primeiramente dizer que o prêmio JCC é a 13ª edição, tá? E se a gente, quem acompanha toda essa caminhada do prêmio, sabe que, ano a ano, o prêmio vem crescendo, tanto em número de estados, como também em número de peças, tá? Então, com certeza, esse ano nós devemos bater já recorde nos estados. Nós vamos ter inscrições no sul do país, vamos ter inscrições da região sudeste do país, aí da capital de vocês, São Paulo. E a gente está muito otimista com esses números que estão sendo colocados à disposição do mercado para fazer a melhor escolha, né? Assim, o prêmio hoje é de suma importância, né? Porque, cada vez mais, a gente está valorizando o trabalho da indústria gráfica, né? Mostrando o que é que nós somos capazes de fazer, o que nós estamos entregando e valorizando quem fez, né? Então, isso é de suma importância. Se você vê a quantidade de gente que o prêmio movimenta, a articulação, a questão de você fazer o upload dos arquivos, fazer com que esse prêmio chegue até a Escola Telbal de Niggs para ser julgado, depois ter uma equipe que vai vir a Fortaleza fazendo os envelopes lacrados para poder, no dia do evento, falar quem é o vencedor. Toda essa movimentação é uma movimentação que dá muito trabalho, mas ela é muito importante para valorizar a nossa indústria, né? E é isso que a Indigráfica quer. A Indigráfica quer, cada vez mais, fortificar esse prêmio para que ele seja um prêmio nacional. Que seja, a gente chega a estar com uns 23 estados, com mil peças, mil e quinhentas peças, quer dizer, esse vai ser o nosso caminho a trilhar, entendeu? Muito bom. E você tem os números aí? Quantos trabalhos já estão inscritos? Quantos foram inscritos na 12ª edição? Para a gente ter uma ideia de grandeza? Até sexta-feira nós tínhamos 14 estados inscritos, com mais de quinhentas peças já inscritas, certo? Mais de quinhentas? É, mais de quinhentas peças inscritas, mais de quinhentas. Vocês vão dar trabalho para os jurados, hein? Vão dar muito trabalho para os jurados. Sim, e o que acontece? A gente ampliou o prazo para o dia 10, porque o número de gráficos que querem participar e pedindo para a ampliação foi muito grande o pedido, né? Então, nós ampliamos até o dia 10, e realmente o dia 10 a gente não tem mais como ampliar, né? Nós vamos ter que finalizar. Quem inscreveu, escreveu. Quem não escreveu, realmente vai ficar para o ano que vem, entendeu? Então, vai até 10 de agosto agora as inscrições. 10 de agosto, no site da AndiGraph, quem quiser participar, corra. Cada gráfico pode botar duas peças gratuitamente. À medida que você vai botando números de peças, o valor por peça vai diminuindo. Existe uma tabela especial para quem quer botar 20 peças, 10 peças. Então, está muito legal o site, está muito bacana. A forma que faz a inscrição é bem dinâmica. Então, é muito bacana. Vale a pena. E, professor, quer falar alguma coisa sobre o prêmio? Olha, Paulo, é assim. Ter mais um prêmio no mercado, eu acho interessante, porque todo prêmio vai ajudar a melhoria do nosso segmento gráfico. Ter um prêmio como o JCC, que começou lá em cima, no Nordeste, está descendo, está chegando no Centro-Oeste, no Sudeste, está chegando no Sul do Brasil, mostra que a gente tem muito a crescer. O mercado gráfico tem muito a crescer. Não vou ficar dourando a pílula. Pô, tem dificuldades e não são poucas. Para qualquer empresário gráfico, não precisa explicar muita coisa, não. Tem dificuldade e não são poucas. Mas soluções também existem. E, mais do que isso, existem pessoas. Porque, quando a gente fala de prêmio, nós estamos colocando aqui pessoas trabalhando. Pessoas que fizeram, criaram. Pessoas que trabalharam na pré-impressão. Pessoas que imprimiram, que fizeram o acabamento, o enobrecimento da embalagem. Claro, designers, agências e tudo mais. Mas isso daí teve uma cadeia produtiva que está sendo homenageada. Não é simplesmente uma gráfica. É a cadeia produtiva de uma maneira geral. E isso é muito importante. Nós estamos valorizando o mercado gráfico. Nós estamos valorizando as empresas gráficas e as suas empresas parceiras. Isso é muito importante. Porque nós vamos ter lá, inclusive, os fornecedores. Não é, Raul? Não é só gráfica, não. A gente tem fornecedores. Na hora que você faz a inscrição, você vai votar nos principais fornecedores para a indústria gráfica. Então, nós vamos homenagear também o fornecedor. Essa é a importância. Essa é a importância do... E o meu perigo não vai ser. As pessoas, os candidatos, eles se inscrevem com até dois casos. Eles falaram duas peças. Não, eles podem colocar quantas peças quiserem. É que se fizer a inscrição de até duas peças, essa inscrição é gratuita. Ele não precisa pagar. A partir da terceira peça, ele começa a pagar. Mas a tabela é progressiva. Se você aumenta a quantidade, diminui o preço que você vai pagar. Essa é a tabela. É ao contrário. Se aumenta a quantidade de peças, diminui o valor a ser pago pela quantidade de peças. A ideia é ter peças para serem julgadas. A ideia é ter gente para... Empresas e ter pessoas para poder mostrar o seu trabalho e disputar o prêmio. Essa é a ideia. E o julgamento será feito pelo Teobaldo Deníglis? Exatamente. Pela escola, pelo Teobaldo Deníglis, que já é parceiro da Andigrafa há muito tempo. E o Teobaldo Deníglis é que vai fazer o julgamento das peças. E é uma instituição analisada já, com muita experiência. Nossa! Eu não vou falar, né, Paulo? Se eu falar, eu vou estar julgando. Você não pode falar. Eu sou de lá, eu não posso falar nada. Com certeza, Paulo, não tem local melhor para ser julgado, né? Porque você está dentro da maior escola de artes gráficas da América Latina. Com certeza. Já é radia de estudo, né? É uma das três maiores... Eu até me arrepio quando eu falo isso. Uma das três maiores escolas gráficas do mundo. Então... Então, não dá. E o prêmio vai acontecer... Em Fortaleza, dia 14 de outubro desse ano. 14 de outubro. Vai cair na sexta-feira. E você já é nosso convidado, Paulo, a estar presente para fazer toda a cobertura do evento. Opa! Nós estaremos lá. Estaremos lá. Vamos fazer força para chegar lá. Tá? Com certeza. Agora eu já estou... Agora eu já estou podendo até... Eu já estou podendo até pegar o ônibus sem pagar. Eu vou de... Eu vou dar um... Eu vou chegar. Arruma um colchonete para mim lá que eu chego lá e faça a cobertura. Não se preocupe. Vamos conseguir. Vamos conseguir um bom colchonete. Pode ficar tranquilo. Tá certo. Tá bom. Maravilha. Olha, muito sucesso aí para esse prêmio. A gente aqui do Papo Neto, a gente valoriza muito a premiação, tanto que nós temos também o prêmio Papo Neto. A gente acredita que quanto mais prêmios tivermos, quanto mais motivação as pessoas tiverem, porque a motivação primeira das pessoas é fazer negócio e ganhar dinheiro. Mas quando elas podem fazer isso e ainda demonstrar competência, capacidade, se destacar no mercado e ter quem reconheça esse destaque, porque muitas vezes você faz um trabalho, mas ninguém... Fica só ali entre você e seu cliente, né? É isso. Mas ter um prêmio de âmbito nacional e que está crescendo tanto quanto de vocês, que começou aí no Nordeste e já está espalhando por todo o país, um país continental como o nosso, eu desejo um grande sucesso e com certeza vou estar aí para fazer a cobertura dessa premiação. E vai ser um prazer enorme. Vocês querem falar alguma coisa aí, o passo final aí para os nossos seguidores aqui do Papo Neto? Eu quero dar um recadinho rápido aqui. Pois não. Eu também. Eu vou dar um recado. As inscrições vão até dia 10, então não perca a sua oportunidade. Até dia 10 de agosto você pode participar. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Isso. Não esqueçam, tá bom? Então pronto, você já deu o recado, professor Pires. Viu? Era o mesmo recado que eu ia dar. Mas pode falar de novo. Fala de novo para gravar. Pessoal, até dia 10. Dia 10 é o último dia. Não vai haver mais prorrogação. Não adianta mais pedir, porque a gente não vai ter mais tempo hábil para poder receber após essa data. Ok? Dia 10. Espero todo mundo. Quem vai participar, vai participar. Espero todo mundo lá. Perfeito. Vamos lá. Estaremos lá. Bom, pessoal. Esse foi, então, o superintendente da Ande Graff, o professor José Pires Araújo Júnior e Raul Fontenelle, o presidente da associação, falando sobre o prêmio, a 13ª edição do prêmio JCC, o prêmio de excelência gráfica do José Cândido Corteiro, que tem inscrições dos trabalhos até o dia 10 de agosto agora, já na semana que vem, tem nove dias, vai para terminarem a preparação dos seus trabalhos e aplicarem seus trabalhos para avaliação e dois trabalhos gratuitos. acima de dois, vocês vão pagar em uma tabela regressiva, tá? E... E... Raul, foi um prazer falar com você. Muito obrigado pelo seu tempo aí, por arrumar um tempinho de falar com a gente, falar sobre esse prêmio importantíssimo aqui conosco. Pires, muito obrigado também. Tá, pessoal? Obrigado, prazer, boa noite a todos.